O que é o design de um design diferente? Um desses carinhas que vieram direto do Vale do Silício. Só que não se engane, atrás daquele gosto de filme bonito que é um cara muito mau. E essa é uma das cenas da última edição que eu fiz pro Hercules, edição número 5. Aquele e o outro personagem grandão lá é uma ameaça desse novo grupo de vilões também. Que remete àquele, não sei se alguém aqui já ouviu falar em uma lenda americana do Stanley Venda. Não sei se tem um nome em português que dá pra ele, cê sabe o que dá. Em inglês eu não tô perguntando. É um... não, eu não se manjo muito dessa lenda. Eu sei que a galera posta fotos assim. É ex-laner também. O Brasil é igual, é ex-laner também. Inclusive participa do Minecraft. Ah, também? É o Minecraft. Eu sei que tá alguma onda aí. Um tempo atrás a molecada assistindo, né? Vendo os vídeos no YouTube e tal. É um personagem de terror que deve ter uns 2, 3 metros de altura, magreta e tal. E tem um rosto sem feições a fundo. E aí a minha editora, a Kate Pilgrim, pediu que eu fizesse uma cara que lembrasse um pouco. Uma cara de bebê, uma cara infantil e tal. Mas que ele tivesse ainda assim um... é... meio que os mais alugados e tal. E aí eu coloquei alguns visuais e escolhi esse capuzinho moderninho pra ele. Agora a gente... É só uma capa de Capitão América e os poderosos Vingadores. Isso foi o que chegou aqui no Brasil agora. Essa é a edição número 8 do seu nome. E eu digo completamente diferente de Vingadores, né? A gente teve um novo Capitão América. Que era o ex-farceiro dele, né? É o Falcão. Ou seja, na verdade... A revista... No momento em que surgiu a revista mensal, você trabalhou de cara. Teve que trabalhar o personagem em uma versão alterada, né? Já que tava meio inventado no meio de um evento que foi o Action Brasil e o Eixo. E sério que outros personagens vingadores... Inclusive nunca foram trabalhar diretos na Marvel, né? Teve pro Marvel... Sim, eles que... Aí a ideia geral é que fosse um grupo de Vingadores formado por minorias, né? E... Então eram personagens a... Que estavam... Que estavam sendo muito explorados, né? Recentemente no universo deles, né? E na verdade eu acho que pelo que eu vi eleitores comentando e tal, era o grupo mais voltado pro... Mais identificável, assim, né? Mais realista e tal. E que você, junto com... Um clínico que tava desenhando na revista mensal. Mas foram vocês dois que viram que tiveram que emplacar o cartão Sam Wilson, por dizer assim. Sim, era o... Sim, era o... Eu não tive muito tempo pra... Pra... Pra me envolver com ele, porque assim, na... A primeira edição, já logo de cara, ele tava sendo afetado por um outro... Não, né? Já era uma coisa... Era um cara gananciosozão e tal. O cara só preocupado em... 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 Respondir abruptamente a... É, é... Muito... Muito bruto. É, exato. Muito rude. Mas o que que você achou desse conceito? Desse novo conceito pro Falcão? Quer dizer, ela acaba... A Marvel acaba perdendo coisas nacionais, né? Ela, junto com o Capitão América, junto com o Falcão... Tem que virar uma coisa nova. É... Eu, na verdade... Pra ser muito sincero, eu não esperava muito. Porque... Eu... Eu achava que ele não ia... Ele não ia... Emplacar. Eu acho que era mais um... A ideia deles era mais vender... Uma... Um novo... Uma nova linha de... De personagem. Isso sendo sincero com você. Eu não sei se eu posso falar essas coisas. Cota dele, né? Mas... Mas enfim, sendo bem sincero mesmo, eu... Eu achei que a... Ele... O projeto tinha sido iniciado já com uma data... Pra acabar. Entendeu? Mas eu não... Eu... Eu senti não poder explorar mais. A gente não tem um certo potencial. Afinal... O Falcão conhece muito do... Do Capitão América, né? Então é assim... Eu acho que muito mais do que o Bunkie. O Bunkie já... Já assumiu o escudo e tal... Então é a primeira vez, né? Na fase do Mark Wave. Por uma de duas edições. É... É... A... Estudei e amanhã sou eu. Vou dar palestra. Será daqui a 5 anos, né? Espero que compareçam. Com vocês... É... Eu e o Mark Stark e o Felger, né? Do site. E a gente... É... Enfim... Ele teve... Aquela coisa, né? Assim como o Winifeld tinha o seu substituto quando aconteceu alguma coisa, né? Que é o time Ross. O Sam já fez isso mais de uma vez. Agora... Ele... Por tanto tempo abraçar e tirar um novo conceito ali, né? Era o Falcão também. Não era o Capitão América só. Sim. Ele... Acho que na sua revista já mostrava que ele tinha um novo conceito pra lutar. A gente até coloca aqui em balanço, assim... É... Eu não sou o Capitão América. A gente botava um escudo e podia pegar voando do outro lado. Uma coisa desse tipo, né? É... É... O... O legal é que dentro da própria revista eles... Eles... Brincavam com isso, né? O Walt Lee, o hotelista, ele mostrou na primeira edição... Ele focava em... Como se fossem, assim... É... Alguns documentários de TV ou algo que você encontra no YouTube com... Com as pessoas, né? O cidadão comum no Valeu Quinto dando opinião sobre... Sobre o personagem e tal, né? Então ele usou... Ele usou isso pra... Pra... Pra brincar com a ideia do Samson assumindo, né? A posição do Capitão América. É... Eu achava que a revista tinha um potencial muito grande, assim... É... Não fossem as intervenções dos... 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 Dos eventos, né? É... 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 O que não teve espaço pra... 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 Pra contar nada, assim, próprio, né? Diferente do Hercules, né? Que... Também não teve vida longa, né? Eu acho que o Hercules já foi interrompido... É... Na verdade, ele... Virou uma minissérie... É... Né? Ele recebeu um convite pra... Pra... Pra desenhar o... A adaptação do filme... Despeitar da Força, né? Do Star Wars. E... O... E o resto desses personagens... Maquiabedas? Quais? O resto da equipe... Maquiabedas? Então... O... O resto... A gente tinha... A... A... A Spectrum, né? Que teve um papel importante dentro da... Da história... A... A She-Hulk... Também não... 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 Desenhei muita coisa com ela... O PowerPoint... E... Essas páginas são as páginas de conversa que... Que eu mencionei pra vocês, né? São... Se puder voltar... Volta aí! São... São... São diálogos, assim... Mas foi um momento muito denso porque o mundo... É... É... O mundo ali, né? As pessoas na... Na rua conseguiam enxergar num outro planeta... É... Terra de outra... De outra dimensão... Que as coridirem... Ninguém sabia o que ia acontecer... Não sabia que faltavam menos de... Algumas horas só de... Eles tinham... De... De... De vida ali, né? Até... Até tudo... Tudo se acabar e tal! E essa... Essa personagem muçulmana foi introduzida na série pelo... Paul Lewis e... E... dentro da sede dos Poderosos Vingadores, que lhes ofereciam a ideia de que os Poderosos Vingadores fizessem qualquer tipo de ação que se espera de um herói ou de um super-herói. Então, uma pessoa em qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo mesmo, ligaria para o call center e o herói que estivesse disponível ia lá ajudar. Então, nessa última cena, a ideia é que o cidadão, o leitor, se sentisse um vingador também, assim como esse grupo queria que todas as pessoas se unissem à causa dos Vingadores e se tornassem um vingador também. Então, a ideia desse grupo é que qualquer um pode ser um vingador. Então, nesse call center, nas últimas horas, eles atenderam a ligação de um cara que estava para se matar e aí alguém resolveu dar um conforto para o cara e uma ajuda nesse sentido. E essa... todo mundo vazou, né, cara? Cada um quis passar as suas últimas horas com os seus entes queridos e tal. E esse rapaz, ele não... acho que é David, não é? Ele não tem uma família. A família dele eram os heróis. Ele basicamente morava dentro da sede, né? E ele resolveu ficar atendendo as pessoas, porque os telefones continuavam com o cuidado do call center. E essa garota muçulmana e tal, eu não sei qual foi a ideia que o Al teve em relação a esse momento de uma pessoa muçulmana, mas deve ter em relação a uma onda de discriminação que acontece. A gente estava vingente de greve também, né? A gente ainda... ela ainda continua isso aqui no que acontece nos Estados Unidos e tal. E eu acho que a ideia dele foi isso, né? E ela estava pronta para ir embora, quando toca o telefone ela resolve atender. E aí ela percebe a ligação de uma pessoa que se ama muito da ajuda dela. Então ela resolve ficar, né? E essa sequência teve muitos elogios por parte da crítica de quadrinhos americãos. E o que, o Walwing, você trabalhou um pouco tempo com ele, mas assim, dentro dos... não dos fóruns brasileiros, mas dentro dos fóruns americanos, assim, os mais especializados do filme, a pessoa começa a definir ele como um novo Mark Groenwald da Marvel. Já falei assim, Mark Groenwald, né? Que ele era o único que se preocupava de tentar todo o dia fazer sua história e ele volta para interrigar, para conectar as coisas. Tanto que é hoje que ele está meio que, após as guerras secretas, tentando estabelecer o que foi feito pelo John Danilo. Ele tenta explicar muitas coisas que o John Danilo colocou, trabalhando conceitos... E os vídeos devem estar ligando com videogames, né? Com aquele ISO... Ou então, alguma coisa assim, que é uma coisa que é um material do videogame que ele está usando. É, ele tem trabalhado, inclusive tem um brasileiro que trabalha lá, ele ficou... Esqueci o nome de um rapaz que morre no Canadá, ele trabalha direto com a cabeça de queijo. Como é que você vai trabalhar um pouquinho com ele? Hoje ele está estabelecendo títulos até meio chaves, né? De dois tipos. Os vingadores foram com ele. Eu, com vergonha, assumo para você que eu não sei exatamente o que ele está fazendo. Eu sei que a gente teve alguns diálogos, conheci o UOL pessoalmente lá em Nova Iorque e tal, mas assim que eu recebi o meu e-mail e soube que eu ia trabalhar com ele, ele me mandou o verdadeiro da edição número 1 e era muito texto, cara. Era texto para caramba. Ele é daquela escola de britânicos e tal, para a galera, tipo, além de definir a página, quantos quadros tem na página, ele define quantos planos a cena tem, o que ele quer no primeiro plano, no segundo e lá, detalhes, entendeu? E às vezes para o desenhista isso mais atrapalha do que ajuda. E eu não sei, eu vim de uma experiência, acho que foi o início, eu vim de uma experiência, ou se nas duas últimas edições do Secret e Avengers, com um roteirista chamado Alex Cote, que me deu um espaço tremendo para desenhar as duas últimas edições do Secret e Avengers, Vigadores Secretos, com muita liberdade. Você tinha criado em fomes, né, que você estava comentando comigo, coisas especializadas. Não, ele combinou um Skype comigo, a gente se falou, ele perguntou o que eu gostava de desenhar aqui, de quadrinho, e falei, olha, eu sou fã de sequências com muitos fatos, cara, isso é um pesadelo de muitos desenhos, mas eu amo sequência com muitos quadrinhos e tal. Ele falou, não, eu adoro isso também, eu queria que você usasse, então você tenha liberdade para fazer o que você quiser, nesse sentido. Aí ele falou uma coisa fantástica, assim, né, o que você acha de Stanley Kubrick? Eu falei, é, cara, eu adoro, né, cara, ele falou, o que você gosta mais, eu falei, eu gosto mais do tipo de, da estética do filme dele, dos filmes, que em muitas cenas ele coloca uma câmera, num tripézinho, bem de frente, e fica tudo com um ponto de fuga só, uma cena muito centralizada, e as coisas acontecendo lá longe do espectador. É a famosa cena dos corredores, os corredores, os corredores de 2001, né, isso, então, o Iluminado ele explorou isso pra caramba e tal, e ele falou, exatamente isso que eu queria te sugerir, que você usasse esse tipo de estética no parquinho. Eu falei, fechou, cara, é, 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 é nóis. Aí, o resultado, cara, ficou muito legal. Eu pude, eu tive liberdade pra, pra brincar nesses, dessas duas maneiras, né. Eu acho que ele tem um pouquinho disso antes dessa film. Eu acho que aí, aí tem uma sequência de páginas do, isso, do, do, dos aplicadores secretos. Então, depois, é, dessa parceria, né, assim que o Alvin mandou aquele roteiro, todo travadão, eu acho que essa aqui começa a torcer em M5 de Avento, isso é isso? É, essas duas primeiras, as primeiras, quem tava escrevendo era o, quem escreveu a, o que ele escreveu? Google, gente, é lição de casa, pesquisar, o roteirista aqui me também, tô pagando, mas a, a memória fala. Enfim, as duas últimas, é, foram desenhadas, foram, assim, escritas pelo, Alex Koch. Você vai perceber aí, no, no arquivo, quando você faz, tá bem pesado, mas, então, vocês vão notar que aqui, os layouts ainda estão, aí, quatro quadrinhos por página e tal, né, uma figura, bem grande na página, então, aqui tem bastante espaço, pra, pra respirar e tal, né, aqui a coisa começa a ficar um pouco mais desça e tal, mas, ainda assim, eu tenho espaço de uma página inteira, pra, pra desenhar, cena de ação. A gente tinha no Hulk, sendo no Vingador Secreto, não é uma coisa que não chama atenção, nem no futuro, eu tive parceria com três escritores aí, esse, esse outro, então, essa é mais ou menos a linha que eu gosto de seguir, né, esse eu, eu tomei, não é do Alex Koch, mas eu tomei uma liberdade de, de aumentar o número de quadros também e tal. Então, aqui já é uma sequência que eu fiz com o Alex Koch. Então, uma cena de, de ação, meio com vários quadros ao redor e tal, né, essa aqui, por exemplo, tem vários quadros pequenininhos e tal, né, então, você tem, ela exige muito no sentido de leitura da página, né, e ela também permite que você leia de maneiras diferentes, não vai ficar tão confuso a ação. Eu gosto desse tipo de coisa, eu vou colocando o quadro intencionalmente na direção que eu quero que os olhos do leitor fiquem para dar fluidez na ação toda. E o quadro movimenta junto com um detalhe, você tem essa graça. Exatamente, né, você tem a cena do tiro, o quadro fica mais ou menos na direção do tiro, então, eu uso a própria, a própria, a visão da, 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 da arte, né, da, da mira, da mira, exatamente, como um recurso de narrativa e tal, um recurso de gráfica. É uma coisa que é até de uma escola antiga, que é do Will Weiss, e tal. Isso. Então, aqui, a gente vê que eu trabalhei com quadrinhos muito pequenos, até para dar espaço para, para essa cena maior. E a imagem também. Ganhar impacto. Exatamente. Aquele quadrinho com detalhe de um sangue escorrendo e tal, é algo que é desnecessário, mas ele, ele funciona como um temperinho na, na leitura, né. E eu penso, isso dentro da, isso é uma teoria dentro da minha cabeça, né, até o momento que eu faço. Mas quando eu recebo uma crítica de um leitor, ou mesmo de um, de um jornalista especializado em quadrinhos, faz isso, leio quadrinhos todos os dias, e ele entende aquilo que eu quis transmitir, aí eu vi que, de fato, eu acertei, né. e combina com a série, eu acho que era um, assim, esse preciosismo assim, uma série de espionagem, que as pessoas, o Vingadores Secretos se tornou, né. ele tinha uma característica meio no ar, de um policial no ar, ou algo assim, e eu quis, é, trabalhar isso, inclusive, com o uso de luz e sombra, né. Você vê que, comparado ao Écoles, é, o Vingadores Secretos, tem muito mais sombra, né. Até, como você diz, o nome secreto, já, já, induz a algo, né. você pensar, é algo feito às escondidas, ou, ou a sombra de, de... Esse segundo volume, pra mim, é o que mais era Vingadores Secretos, né. O Édipro B, ele me patinou, entendido, na minha opinião, né, ele levantado. E, e, e aí, essa sua fase era, e mais bem, praticamente, era um agente da Chips, quase dos Vingadores, tirando-os para o Hulk, que ficou no primeiro ar, que eu lembro, né. E aí, o que voltou, o Hulk foi meio que uma manobra pra, ele foi um saco, com a boca, porque era o único jeito de resolver a situação, era só ele que poderia, Era o que eu falo de Troia. É, é quase isso, é um, na verdade, foi um ato de desespero, ou algo assim. Então, você vê que ali, eu brinquei muito com essa coisa da narrativa, né. E aí, de repente, eu vi o roteiro do meu próximo projeto, uma coisa bem pesada, cheio de, 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 de amarras e tal, é, o oposto da liberdade que eu estava tendo. Então, aí eu falei pro, mandei um e-mail pro UOL, falei, ó, eu faço quadrinhos desde, de 1992, de 1992, pra marcar, e, mas, educadamente, assim, né, eu propus uma ideia, eu falei, eu não sei se você gosta do estilo plot, né, mas eu fui criado como artista, desenhando um plot, lá de 1990, e o plot, pra quem não sabe, é uma descrição muito rápida da, da história, por exemplo, quando eu desenhei o Homem-Aranha de Márcio, os meus, os roteiros que eu recebia, eram algo assim, três linhas, Luque, o Aranha, ele tem que encontrar com a Mary Jane, do topo das torres gêmeas de Nova Iorque, mas, no meio do caminho, ele vai encontrar um, um assaltante, que tá roubando a bolsa de, de duas linhas, depois ele vai ter que salvar mais alguém, assim, assim, sabe, como você vai fazer isso, isso é, é problema seu, o importante é que na última página, ele se encontre com a Mary Jane lá, e era isso, então, essa era o tipo de descrição, que eu tinha de páginas, normalmente eram três páginas, e um ou dois parágrafos, eu não sei quando a coisa era um pouco mais complexa, ele se estendia, mas ele não determinava nada, a quantidade de, de quadros por páginas, eu que definia, e a, o corte de uma página, no momento que eu ia passar de uma página pra outra, a transição de uma página pra outra, eu também definia, ele só me dava o número de páginas, que ele precisava da sequência, e aí aquela descrição, e aí o alto, ele falou, cara, eu adoraria trabalhar desse jeito, eu não faço assim, mas eu vou, vou escrever em ponte pra você, e aí, da, 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 a segunda metade da edição, número um, até a, número nove, a gente trabalhou dessa maneira, e ele adorou, a gente se encontrou em Nova York depois, e ele, ele falou que ficou muito feliz com o resultado, e tal, e, e foi legal, porque depois, é, parte do diálogo, que ele tinha planejado, depois de pronto, ele alterava, entendeu, então, ele foi um disco de falas, sobre esse entrar falas, dependendo do que eu fiz, e do que eu fiz, então, você, o artista, que trabalha com o plot, ele se sente, que ficou autor da história, acho que é por isso que eu gosto tanto, por causa de trabalhar dessa maneira. Mas isso no ciclo de avênticos? Foi? Isso no ciclo de avênticos? Não, no ciclo de avênticos, não, no ciclo de avênticos, eu trabalhei, nas duas últimas edições, com aquele roteirista Alex Tote, que me deu liberdade para inserir vários quadros, e aquela composição de ponto de fuga central, bem quadrada, do Estalemburgo. Quando eu recebi o convite para desenhar, a próxima edição, que seria o mais, de Poderosos Vingadores, da Capitão América dos Poderosos Vingadores, eu recebi um roteiro muito gravadão, e eu dava no pique de trabalhar do meu jeito, então eu sugeri para ele, comprou a ideia, aí as nove edições, eu não fiz nove edições, porque eu precisei me afastar para algum momento, e eu dividi com outro artista, mas todas as edições que eu trabalhei, a gente trabalhou dessa forma em pótico, foi bem bacana. Agora, a partir desse quadro aí, a gente vai ter novidades, que é onde você está trabalhando agora. Agora, inclusive, eu não poderia mostrar. Ah, então eu não vou para mostrar. Como é lançado, é. Como eu estou parado aqui. Mas como eu gosto de quebrar regras, às vezes, então, em primeira mão, eu vou dar um... um sneak peek com SP maiúscula aqui para vocês. São páginas exclusivas, flash clones, vou colocar assim, da quadrilização do Salvoz, despertando a força. Lúcio, fala um pouco aí do... Você viu o filme, obviamente, não sei se você era fã da trilogia, das trilogias anteriores, o que é que você achou da nova? Qual foi o teu hino surpreso de ser convidado? Eu gosto muito da primeira trilogia. tento esquecer a segunda trilogia. E, cara, aí, é assim, senti que minhas orações foram atendidas quando eu fui assistir o novo filme, né? porque não tinha muito do que eu estava acostumado a ver na primeira trilogia. E, inclusive, a estética da coisa, né, cara? Toda... eles deixaram de lado aquela coisa futurista, né? Enfim, estou tentando esquecer a segunda trilogia e deixá-la para lá. Mas, enfim, eu gostei demais dos personagens mais novos que foram apresentados do... das cenas de ação, tal, com a... pô, da Millennium Falcon, de volta, né, cara? dos droids... É... Algo me incomoda do Kyle Rayner. Eu acho que ele poderia ser um vilão melhor do que... do que ele é. É... Mas, de modo geral, eu... eu fiquei bem contente, tal. Foi uma surpresa muito boa, assim, cara. Quando fizeram o convite, eu gostei de acreditar-se. É... uma oportunidade única, né, cara? De... Este ano te liberaram antes do filme, algumas cenas que você acompanhar, ou você só teve a oportunidade de voltar no cinema? Cara, é... Cara, é triste trabalhar com... com esse tipo de... de... de quadrinho, cara. Porque a Lucas, ela não liberou nada. Nada, cara. Você tinha imagens que ele... as imagens que eles me mandavam, numa busca do Google, você encontrava todas. Então, assim, eles não me mandaram nada... é... exclusivo. Eu não sei se isso é medo, preguiça, ou... Receio, né? Receio. Mas receio do quê, né, cara? O filme tava ao mês de ser lançado em DVD, né? Ele já tinha... já tinha... rolado o lançamento dos cinemas, ele tava ao mês de... de ser lançado e tal. E... quando eu recebi o roteiro, quando eu recebi o roteiro, na verdade, bateu um desespero. Eu falei, como que eu vou desenhar a adaptação de um filme, sem imagens de diferença, né, cara? Como que eu vou desenhar a... Tinha que lembrar o roteiro. se você gostar, né? Não, não. E... e é... e é complicado, porque você trabalha com um universo que... Você já parou pra pensar o tamanho da base de fãs de Star Wars? Então, nesse tempo, tem... nesse meio, vai ter caras como eu, que... que... não são confidados, não são falsitários. Mas tem caras que se você desenhar... se eu desenhasse ali o Aquile de Falco com anteninha redonda, velho, ia ser... Do outro lado, velho? Não. Eu ia ter visto o negado de entrar nos Estados Unidos na próxima viagem. Do outro lado... Do outro lado... Mas podia ser pior. Podia estar desenhando alguma coisa de StarCraft. Podia ser mais violento, se for eu... Pode ser. Mas, enfim, depois de muita briga, eles me mandaram algumas... no PDF, algumas imagens a mais que... que me ajudaram, né? A minha sorte foi que eu... eu... fiz uma... uma pesquisa e vi que... que... ia ser lançado no Brasil. Eu acho que... não sei se foi lançado aqui já, né? Mas é... quando eu peguei o roteiro, ia demorar muito pra chegar o DVD aqui. Deveria sair logo. Mês passado. Mês passado. Mês passado. Voltei no mês passado. Então, eu entreguei agora já a segunda edição, né? E... Agora você tem referência. E faltava um mês pra ser lançado, quando eu peguei o roteiro, nos Estados Unidos. Mas aí me deu um insight de dar uma olhada na... no iTunes, né? Falei, a Apple é sempre poderosíssima, né? Enquanto eu entrei no iTunes, tava lá pra... 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 Aí foi a minha salvação. E aí eu não dependi mais de pedir referência pra aqueles chatos do... da... do... da... 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 A... Que business! São 6 edições... Eram 5 edições, ele finalmente quando fizeram o convite. Depois alguém no departamento comercial decidiu que um encadenado com 6 ediçõesこれ mais para o custo, e aí e aí em Gmai dos outros. Então eles... Entraram em contato e falaram agora, é... Tem uma edição a mais, tá? E quando eu falo, legal? E aí o prazo? Foi o prazo eu mesmo, né? E aí, já tava grande coisa, né. E aí eu... eu tentei, tentei, tentei negociar pra poder estender um pouco mais o prazo do encadernado assim eu ia conseguir ter um encadernado só meu, né com toda, participado de todas as demissões mas não teve muito jeito não, eles já tinham anunciado em algum catálogo ou, enfim eles já tinham decidido e aí alguém vai desenhar a edição número 3 eu não sei quem e agora eu entreguei a dor semana passada e ontem mesmo, aliás, ontem eu recebi o roteiro da número 4